Santa Catarina é o segundo estado brasileiro com maior número de descendentes de italianos. 100 mil catarinenses têm cidadania italiana. A identificação é tanta que a Assembleia Legislativa mantém uma frente parlamentar Santa Catarina-Itália, com o objetivo de estreitar as relações comerciais e culturais com o país europeu. Na primeira quinzena de setembro, quatro parlamentares de Santa Catarina participaram de uma missão para a Itália, para firmar acordos econômicos, diplomáticos e culturais com o governo italiano. Integraram a missão o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, o coordenador da Frente Parlamentar Santa Catarina-Itália, deputado doutor Vicente Caropreso, e também os deputados Egídio Ferrari e Rodrigo Minotto. O presidente da Câmara de Comércio Santa Catarina-Itália, Tullo Cavalazzi, também fez parte da missão. O roteiro começou em Roma no dia 7 e seguiu até o dia 13 de setembro. Na capital, o primeiro compromisso foi no Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália. Os deputados foram recebidos pelo vice-ministro Giorgio Sili e reivindicaram a implantação de uma agência consular de carreira em Santa Catarina. Hoje, os cidadãos ítalo-catarinenses são obrigados a se deslocar para outro estado quando precisam de algum serviço. O vice-ministro garantiu que é viável a implantação de um escritório de embaixada do consulado italiano aqui no estado, não somente para resolver questões burocráticas, mas também para incentivar temas culturais e econômicos. Santa Catarina deverá ceder o espaço físico na capital e, em contrapartida, a Itália disponibiliza dois funcionários de carreira. A previsão é que a implantação da agência ocorra no ano que vem. Um aprendizado, uma relação que estamos construindo junto com o governo da Itália através do Ministério de Relações Exteriores na perspectiva de nós podermos, no próximo ano, instalar o consulado italiano em Santa Catarina para que a gente possa atender de uma forma mais ampla todos os cidadãos descendentes de italianos no nosso estado. No dia seguinte, a agenda de encontros começou pela Embaixada do Brasil na Itália. Os parlamentares foram recebidos pelo embaixador Renato Mosca Souza. Na reunião, o presidente da Câmara de Comércio Santa Catarina, Itália, Tullo Cavallasi, apresentou as potencialidades econômicas e turísticas de todas as regiões de Santa Catarina. Também foram discutidos possíveis acordos comerciais para a exportação de produtos catarinenses ao país europeu. Na sequência, os parlamentares estiveram na Associação das Câmaras Italianas do Comércio no Exterior. Eles trataram com o secretário-geral Domenico Mauriello possíveis ações para a facilitação de acordos financeiros entre Santa Catarina e Itália. No mesmo dia, a comitiva visitou a Università La Sapienza di Roma, a maior da Europa, e foi recebida pelo professor Bruno Botta, pró-reitor de Relações Internacionais, e pela professora Donatella Stangio, delegada para Assuntos da América Latina. Na instituição, os parlamentares assinaram a renovação de um termo de cooperação junto à Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC. Todo o desenvolvimento dessa missão tem sido extremamente produtivo, principalmente aqui na Universidade La Sapienza de Roma, que é a maior universidade da Europa, e nos apresentou a possibilidade de, para várias universidades catarinenses, fazer acordos de cooperação bilaterais. É extremamente importante ser recebido pelo pró-reitor, que é responsável por essa área de intercâmbio, e estamos muito esperançosos que se possa levar facilitação para sermos o elo de ligação entre La Sapienza e tantas universidades que nós temos em Santa Catarina. Todos os compromissos resultaram em intercâmbio comercial, cultural, educacional, diplomático e tecnológico entre a Itália e o Estado de Santa Catarina. Tratamos de assuntos importantes, abrimos as páginas de Santa Catarina para investimentos e para estreitarmos estas relações. Estivemos também na Câmara de Comércio, tratando especificamente de temas envolvendo comércio e indústria de Santa Catarina, e na parte da tarde estivemos na Universidade, em Roma, na Universidade, falando justamente deste intercâmbio de informações e também destes processos que já estão em andamento, muitos deles já consolidados, que são termos de cooperações feitas com a Universidade e Universidades de Santa Catarina. Temos o nosso compromisso e essa missão oficial muito importante e traremos para Santa Catarina muitos reflexos positivos dessas agendas aqui na Itália. Cumprida a agenda em Roma, a comitiva seguiu para a região da Calábria, no extremo sul da Itália. Os parlamentares se reuniram com o reitor da Universidade de Estudos Mediterrâneos, professor Giuseppe Zimbalati, na sede da instituição. Durante a visita, foram renovados os acordos de cooperação já existentes com a UDESC e a Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Entre os principais pontos dos documentos se destacam os intercâmbios culturais de conhecimento e entre estudantes. Aqui na cidade de Régio Calábria, iniciamos as nossas reuniões na Universidade Mediterrânea, onde tivemos um encontro com o reitor e pactuamos novamente esse termo de cooperação técnica entre a UDESC e a Univale com essa instituição. Na mesma reunião, o presidente da Câmara de Comércio Santa Catarina, Itália, Tullo Cavalazzi, fez uma apresentação dos potenciais da Universidade Comunitária Regional de Chapecó, a UNO Chapecó. O objetivo é assinar um futuro acordo também com a instituição do Oeste. Na sequência, os parlamentares catarinenses estiveram na Universidade Dante Alighieri, especializada na formação do idioma italiano. A reunião foi com o pró-reitor Salvatore Lopreviti. A proposta é realizar um acordo de cooperação com instituições de ensino de Santa Catarina. Essa universidade oferece cursos de formação para professores da língua italiana e também cursos normais para as pessoas que querem aprender a língua italiana em todos os níveis, seja no nível mais baixo até o nível mais alto, inclusive para professores. Então, foi um contato extremamente positivo e deverá acontecer em algumas regiões do Estado que queiram fazer, sim, o treinamento de professores, a formação de professores de uma maneira muito mais rápida. A programação seguiu com uma agenda voltada a acordos econômicos. Na parte da tarde, visitamos a Câmara da Indústria e a Câmara do Comércio, com o objetivo de abrirmos as portas do Estado de Santa Catarina para essas importantes parcerias que buscam o desenvolvimento e a geração de oportunidades. O primeiro encontro foi com Domênico Vecchio, presidente da Associação da Indústria da Província de Rédio Calábria, a Confindustria. Em seguida, a comitiva se reuniu com a Câmara de Comércio. Nos dois encontros, foram apresentados os dados econômicos de Santa Catarina e discutidas futuras parcerias comerciais entre o Estado catarinense e a província italiana. É muito importante, estamos celebrando convênios, levando o desenvolvimento para Santa Catarina e toda a nossa região. Já no dia 12 de setembro, ao final da missão, os parlamentares cumpriram um dos principais compromissos na Itália. Eles efetivaram a construção do chamado gemeládio, um termo de cooperação entre a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e o Conselho Regional da Calábria, que equivale à Assembleia Legislativa no Brasil. O ato ocorreu na sede do Conselho Regional e contou com a presença dos presidentes do Parlamento da Província da Calábria, Filipe Mancuso, e do Parlamento catarinense, deputado Mauro de Nadal. Com o acordo, Santa Catarina se tornou co-irmã da Calábria. O documento é focado no desenvolvimento humano, econômico, sustentável e institucional entre os dois parlamentos. Um momento histórico para Santa Catarina e para Calábria. Assinamos um termo de compromisso, que é fruto de toda uma articulação que há tempos vem sendo conduzida através da Frente Parlamentar Santa Catarina e Itália. E nesta oportunidade, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, aqui na Calábria, firmamos este compromisso desta grande parceria. Nós já estamos, há tempos, querendo que isso acontecesse. E aconteceu de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito pensada, de uma maneira muito trabalhada, até que chegássemos a esse dia memorável com essa carta de intenção e propostas. Propostas de nível legislativo, propostas de intercâmbio cultural e de turismo, e, acima de tudo, prevendo o bem-estar das pessoas, com reuniões importantes entre as câmaras de comércio. Agora depende de nós, das propostas que trabalharmos e fazer o inverso agora. Convidar o Conselho Regional da Calábria, o Conselho Regional de la Calábria, a nos visitar para que a gente estreite cada vez mais esses laços de povos que um precisa do outro. Santa Catarina precisa conhecer melhor a Calábria, e a Calábria tem que conhecer melhor Santa Catarina. Vamos trocar informações, trocar experiências para o desenvolvimento de Santa Catarina, seja na área da educação, da inovação, do turismo, ou até mesmo na área do desenvolvimento econômico. Então, é imensa a nossa alegria em poder participar desse momento histórico para Santa Catarina, em que a gente vai levar toda essa experiência para o nosso Estado e também trazer boas novas aqui para a Itália. Fiquei muito feliz de poder participar de um lado como esse, onde o presidente Mauro de Nadal e o presidente aqui, de Reggio Calábria, pôde fazer esse termo de cooperação, esse acordo para que as nossas instituições, seja a Assembleia Legislativa e o Conselho Regional da Calábria, estreitem os seus relacionamentos, buscando benefícios importantes ao povo catarinense. A Missão Itália iniciou um novo ciclo de relações entre Santa Catarina e o país europeu, trazendo oportunidades para inúmeros setores da sociedade catarinense. Estamos fazendo aquilo para que somos pagos. Nós somos representantes do povo catarinense. E como representantes, nós temos que nos desdobrar para oferecer melhores condições de vida, seja para o cidadão comum, seja para o industrial e seja para a sociedade como um todo. É isso que nós vamos fazer, cultura, medicina, saúde, enfim, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Tudo isso interessa a quem nos paga, o povo catarinense. Legenda Adriana Zanotto